Desde o início da pandemia, o governo federal une esforços para garantir a sobrevivência dos pequenos negócios no Brasil. O Pronamp, por exemplo, de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, já concedeu quase 19 bilhões de reais em crédito. E para facilitar mais ainda o acesso ao crédito por empreendedores de todo o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sancionou nessa quarta-feira duas medidas provisórias para ajudar o setor. Uma das medidas provisórias concede linha de crédito especial para pequenas e médias empresas pagarem salários durante a pandemia. Até agora, já foram feitos mais de 4 bilhões e meio de financiamentos, mantendo quase 2 milhões de empregos. A outra desburocratiza o acesso ao crédito pelos empresários e já aprovou 10 bilhões em empréstimos para mais de 12 mil empresas. A medida tem uma novidade, permite que micro, pequenos e médios empresários tomem empréstimos por meio de maquininhas de cartão. Nesses próximos 3, 4 meses, então, vai ter muito crédito para empurrar a economia. O Brasil é o país emergente que mais expandiu o crédito, da mesma forma que foi o país que mais auxiliou os desassistidos e protegeu os vulneráveis. Nós gastamos 10% do PIB para proteger os vulneráveis, expandimos o potencial de crédito em 1 trilhão. Isso daí nos ajuda realmente, dá mais um grande passo, que nós podemos talvez estar ultimando as últimas medidas do governo para que voltemos à normalidade no Brasil. O governo também prorrogou o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, por mais 3 meses. A prorrogação ocorre após autorização do Congresso na aprovação das medidas provisórias para que a União libere mais 12 bilhões de reais em créditos a esse programa. O PRONAMP tem muitas vantagens e uma das que são mais importantes às empresas é o fato de ser um crédito livre, sem a obrigação de um aval ou uma fiança e com uma taxa de juros muito baixa. Isso significa que as micro e pequenas empresas podem usar esse recurso obtido tanto para fazer investimento quanto para o pagamento de despesas operacionais, pagando um pouquinho mais de 3% de juros ao ano. Só estamos conseguindo sobreviver com a ajuda que o governo federal nos concedeu.